O capitalismo é um sistema econômico que está em uso desde o século XV. Conheça sua origem e principais características aqui neste vídeo. Curte estudar com vídeos como este? Então, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no canal para receber todas as novidades. O capitalismo, também chamado de economia de mercado, é um sistema econômico baseado no direito à propriedade privada e no direito à livre concorrência. O termo capitalismo é utilizado principalmente como oposição à doutrina socialista. Porque, enquanto o socialismo propõe uma forte presença do Estado e intervenção na economia, a doutrina liberal prega o Estado mínimo e a autorregulação da economia. A teoria liberal que fundamenta o capitalismo foi desenvolvida no século XVII por John Locke, mas sua formulação principal foi proposta por Adam Smith no século XVIII. As principais características do capitalismo são a propriedade privada como um direito fundamental dos seres humanos. Para Locke, se trata de um direito natural, onde o direito a possuir bens foi dado aos seres humanos pela própria natureza. O lucro, afinal, o objetivo do modo de produção capitalista é a geração do lucro. Entende-se lucro como todo o capital que excede os custos da produção. O Estado mínimo, que é a proposta de que o Estado não deve intervir na economia, permitindo que ela seja regulada pelas leis do mercado. A lei da oferta e da procura, pois o que define o ritmo de produção no sistema capitalista é definido pela oferta de produtos baseados nas necessidades das pessoas, ou seja, a procura. Nesta lógica, se a oferta for maior que a demanda, o produto sofre uma desvalorização, o que leva à diminuição do lucro. Se a procura for muito alta, os preços sobem, mas o volume de vendas tende a cair. Além disso, tem a livre concorrência, onde a concorrência entre produtores tende a regular o preço, aumentando a oferta ao consumidor. Dessa forma, apenas os melhores produtos e empresas vão prosperar, enquanto os piores sairão de circulação. Porém, devem existir leis para impedir a realização de cartel, que é quando produtores concorrentes fazem um acordo para a definição dos preços mais altos para o consumidor. E a estratificação social, ou diversidade de classes sociais. A burguesia é a classe que detém os meios de produção, ou seja, tudo aquilo que produz riqueza, como fábricas, terras, máquinas, entre outros. O proletariado, ou classe trabalhadora, é aquela que não possui meios de gerar riqueza, apenas sua própria mão de obra para trabalhar para a classe burguesa em troca de um salário. O capitalismo pode ser dividido em três fases de desenvolvimento. A primeira fase, temos o capitalismo comercial, ou mercantil. É o período entre os séculos XV e XVII, na transição do sistema feudal para o sistema capitalista. Neste período, a terra passa a ser um bem que pode ser negociado e comercializado, dando início à propriedade privada. Além disso, os países passam a adotar o acúmulo de capital e a balança comercial favorável. A segunda fase é o capitalismo industrial, ou industrialismo. Entre os séculos XVIII e XIX, ocorre o surgimento das indústrias, de máquinas, produção em larga escala e o surgimento da classe operária. E a terceira fase é o capitalismo financeiro, ou monopolista, onde, a partir do século XX, há o monopólio dos bancos, desenvolvimento de grandes empresas e corporações. Além disso, ocorre a globalização e empresas multinacionais. Este é o capitalismo. Continue estudando economia com a gente aqui e no site todamateria.com.br. Até a próxima!